Música Fofinho demais e o meu convidado do dia tá rachando o bico, como diria aqui no interior. Boa tarde, Fernando! Oi, Tati, tudo bem? Tudo jóia, boa tarde! Eu acho que eu vou filmar a Paçoca e a Pipoca lá em casa e vou mandar também aqui para vocês ter o bicho. Sensacional! Pois é, toda semana eu pergunto, chego aqui com uma entrevistada, tem pet em casa? A pessoa fala, tem? Então manda vídeo, manda então da Paçoca. É, Paçoca e a Pipoca. Paçoca e Pipoca. Dos terroristas lá em casa. Ritmo de festa junina, seus pets, né? Verdade! Vamos apresentar o Fernando, que já é de casa, mas para o pessoal que está chegando que não está lembrado, o Fernando Moraes, coordenador artístico aqui do Grupo RCN. Hoje eu estou até me sentindo um pouco pressionada, porque eu estou entrevistando o chefe. Brincadeiras à parte! Fernando, você é meu convidado hoje, aliás, casa é sua, sempre portas abertas. E hoje para te receber para um assunto muito legal, né? Um evento que o Grupo RCN tem, assim, a satisfação, né? A alegria de estar promovendo, que é o RCN em Ação. Um, como se fosse, a gente pode dizer que é um braço do CBN em Ação, um evento super consolidado em Campo Grande, que pela primeira vez no interior, em Três Lagoas, está aí começando na semana que vem. Pois é, Simo. E que orgulho, né? A gente falar de conhecimento. É uma maneira da gente devolver para a nossa audiência o carinho, o prestígio através de conhecimento. Até porque conhecimento a mais nunca é demais. Então, nós tivemos já esse ano o CBN em Ação em Campo Grande com o Alfredo Soares, especialista em varejo. Uma palestra maravilhosa. Tivemos recentemente agora o Maurício Bellinello, lá direto da Famaçu, falando a linguagem do agro. Ele que é especialista em commodities, falou para uma plateia seleta lá em Campo Grande. Nós transmitimos aqui na TVCHD, canal 3.1 também. E esse ano vamos para o terceiro evento agora, terça-feira que vem. Nós teremos dia 24 agora, direto do Papilão Eventos, o doutor Eugênio Moussac nessa palestra incrível. Vale lembrar, como você bem disse, que não é o primeiro ano que o Grupo RCM realiza em Campo Grande. Nós tivemos no Diamond Hall, ano passado, vários, perdão, no ano retrasado, vários nomes que passaram por lá. Aí nós tivemos a pandemia. Sim. E durante a pandemia o conhecimento não parou. Tivemos o professor Cortella, tivemos outros grandes nomes no nosso ciclo de palestras e agora o ciclo de palestras chega aqui em Três Lagoas. Primeiramente com o doutor Eugênio Moussac, vem aí também o Teco Medina. Enfim, grandes nomes vão passar aqui por Três Lagoas. Vixe, tem um calendário gigante por trás, né? Mas não vamos ficar falando tudo não, dando esses spoilers. A gente guarda tudo isso e a gente vai falando mais pertinho. O doutor Eugênio Moussac vai ser o nosso primeiro convidado terça-feira que vem. Isso. Quem é Eugênio Moussac, para o pessoal que não conhece? Olha, doutor Eugênio Moussac, por quê? Porque ele é médico, né? Então o doutor Eugênio Moussac, mesmo sendo médico, ele focou na educação corporativa. Então a gente, eu particularmente nunca dei aula, mas dar aula diz que é um prazer muito grande. Então o doutor Eugênio Moussac, ele tanto em sala de aula como em gestão, ele literalmente lhe dá aula. Então quem dá aula consegue falar de maneira mais tranquila, tem a sabedoria ao ensinar, a utilizar cada palavra, né? Então ele é médico e se dedicou a... há 40 anos ele se dedica à educação corporativa. Só para você ter ideia, ele já escreveu 13 livros. Caraca! A gente que fica toda orgulhosão, né? Ai, terminei um livro. O cara escreveu 13 livros. 13. Então, esses livros mais focados no comportamento humano, a gestão de pessoas, então a gente vai aprender bastante com o doutor Eugênio Moussac nessa próxima terça-feira no Papilão. Com certeza. Então, de repente, o pessoal em casa aqui, gerente, próprio empreendedor, até mesmo pessoas que lidam com outras pessoas no ambiente de trabalho, não precisa nem ter um cargo de gestão, né? Um cargo de liderança. Só o fato de estar trabalhando ao lado de outra pessoa, você já tem que saber lidar com pessoas. A palestra também serve para essas pessoas. Sem dúvida. São 20 anos só lidando com a educação corporativa, né? Então, 40 anos dedicados aí ao conhecimento, 20 anos ligados à educação corporativa, então, você que, de repente, só tem um funcionário ou uma funcionária, de repente, seu sócio é a sua esposa ou o seu esposo, tem que saber lidar também, ué. Pois é. É que, às vezes, a gente se subestima, viu, Fernando? Ah, não. Nossa, olha esse palestrante. Olha quem é essa pessoa. Não é pra mim. Não, esse conteúdo não tem a ver com o meu perfil, não tem a ver com o meu trabalho, não tem a ver com a minha rotina, mas tem. Tem, tem tudo a ver. Você que é micro, pequeno empresário, você que, de repente, a empresa é só você mesmo, mas amanhã vai crescer a sua empresa. De repente, você simplesmente tem um pequeno negócio aí na internet, de repente você é um ambulante, né, mas amanhã você vai crescer, a sua empresa vai crescer. E outra coisa, você lida com o cliente. Você lida com o cliente, você lida com pessoas, e a sua empresa crescendo, você precisa ter uma base hoje para que a sua empresa possa crescer. A base vem do conhecimento. Com o conhecimento, a gente, o conhecimento, ele integra as pessoas, né? O conhecimento é a base. Então, o conhecimento, ele integra, o conhecimento aproxima. E o Grupo RCN está aproximando você do conhecimento, aproximando você de grandes palestrantes no nosso ciclo de palestras 2022. Que bacana. Fernando, eu queria voltar naquilo que a gente começou falando nesse bate-papo, que o CBN em ação foi assim que nasceu. Por que o Grupo RCN enxergou que o interior também precisava, que Três Lagos também merecia um evento desse porte, dessa magnitude? Tati, em primeiro lugar, o nosso negócio é conteúdo. Então, desde 1949, o Grupo RCN é focado no conteúdo, é focado no conhecimento, na educação. Então, é uma maneira da gente popularizar o conhecimento. Eu creio que a pandemia nos ajudou bastante, né? A gente teve mais tempo para se conhecer, para se entender. E conhecer que falta para a gente cada dia mais conhecimento. Então, foi uma das maneiras que o Grupo RCN enxergou, vendo no estado de Mato Grosso do Sul, esse nicho de mercado, né? Qual outro grupo de comunicação promove palestras no estado? Beleza, tem show de uma dupla ali, de um outro artista ali, mas e do setor corporativo? E uma palestra para você sentar e aprender com aquele palestrante. Por exemplo, nós já trouxemos Max Geringer em Campo Grande, participou do Fantástico durante muito tempo, falava sobre carreira. Quanto nós aprendemos com aquela palestra, né? Então, você pode acompanhar pelas nossas redes sociais. Então, é uma maneira da gente espalhar o conhecimento e é uma maneira também da gente promover o nosso conteúdo. Então, a partir das nossas palestras, nós conseguimos colocar esse conteúdo na TVCHD Canal 3.1, nas nossas redes sociais e, logicamente, nós conseguimos encontrar pessoas, os nossos clientes, nossos parceiros, nossos amigos, lá no local do evento. Serve para networking, depende. Era o que eu ia falar. Desculpa te cortar, mas era o que eu ia falar. Eu estou mesmo. Era o que eu ia falar a respeito do networking, Fernando, porque quando a gente fala da palestra, as pessoas ficam eu vou lá só pelo conhecimento... Primeiro que o conhecimento da palestra em si já não merece o só que vem antes, né? Já por si só é um baita conhecimento. E aí, se você for minimamente inteligente, vai aproveitar a sua ida até lá e fortalecer os seus novos contatos e fazer o networking, em trocar o WhatsApp, em trocar redes sociais, porque a gente vive disso hoje. A gente tem que se vender a todo momento. Você falou tudo, Tati. E só uma curiosidade, quando você se cadastra para concorrer a ingressos, que eu creio que a gente vai ainda falar sobre isso, nós entramos em contato pessoalmente com essas pessoas para efetivar o cadastro ali e emitir um QR Code para enviar para essas pessoas. E eu estou entrando em contato com essas pessoas. E sabe o que eu vejo, Tati? Vários segmentos diferentes. Que legal. Sabe, uma pessoa está ligada à educação, outra está ligada à área médica, outra à logística, outra à beleza. Então, assim, independente do seu ramo de atividade, vá, leve o seu cartãozinho. Não tem cartãozinho? Já deixa fácil ali para compartilhar o seu contato do WhatsApp, para trocar Instagram, porque realmente vai ser uma oportunidade ímpar para você ampliar o seu networking. Fazer negócio. Começamos a falar, vamos então entrar nessa seara. A inscrição. A gente falou que conhecimento é algo impagável, não tem preço, tem valor. Justamente. Mas não tem preço. Gostei da frase, hein? Certo, as coisas não têm preço, têm valor, né, Fernando? E o conhecimento é uma delas. Por isso, o Grupo RCN decidiu não vender, não comercializar esses ingressos. Mas há duas maneiras da gente conseguir ter. Isso, uma delas é, vindo até a sede do Grupo RCN, aqui na Rua de Sergas Cruz, 807, traga um pacote de fraldas geriátricas. Pode ser G ou extra G, tá bom? Você vai lá na farmácia de sua preferência, está em promoção aqui, o G ou GG. Compra esse pacote de fraldas. É um valor ínfimo, perto do conhecimento que você vai adquirir. Você vai trazer esse pacote de fraldas aqui na sede do Grupo RCN. Esse pacote de fraldas vai ser entregue ao lar dos velhos, Eurípides Barçanuf, tá bom? Então vai para o lar dos idosos, esse pacote de fraldas, e automaticamente você já recebe o seu ingresso. Ah, vai levar o ingresso para a esposa, para um funcionário, para o gerente, para o chefe. Então traga, a cada pacote de fraldas, você leva o ingresso. Esse ingresso, Tati, ele tem um QR Code. Você já bate o QR Code, você já descansa esse QR Code, e já faz a confirmação da sua presença, da sua participação no evento. Por quê? Para a gente poder dimensionar o espaço. Tendo em vista que é um evento gratuito, nós precisamos dimensionar o espaço, o espaço é limitado, então nós precisamos disso aí. Outra maneira é através do nosso site, o rcn67.com.br, você que já tem salvo aí, no seu smartphone, aí no seu computador, coloca uma barra na frente, escreve rcn em ação, rcn67.com.br, barra rcn em ação. Aí você vai fazer, é um cadastro bem pequeno, o formulário, você vai colocar seu nome, é o seu CPF, é o seu e-mail, é o seu telefone, e nós entraremos em contato apenas com os ganhadores, tá bom? Então nós temos uma quantidade de ingressos destinada a você que vai trazer a sua fralda geriátrica, a sua doação, aqui no Grupo RCN, nós também temos uma quantidade também limitada para você, que vai se inscrever através do nosso site. Se você ainda não se inscreveu, está perdendo tempo. As vagas são limitadas. Então, rcn67.com.br, barra rcn em ação, faça a sua inscrição e corra o delicioso risco de ganhar um ingresso aí para o nosso rcn em ação com a doutora Jane Moussaki. Não, deixa para a última hora. O evento já é terça-feira, aproveita o fim de semana, faz, 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 faz o cadastro, aproveita, né? Não enrola. Como diria na minha terra, boi lerdo, bebe água turva, né? Então, acelera. Não vai comer bronha, né? Não vai comer bronha. Como diz o jornalismo, vai comer barriga. É, não pode. Tá certo, Fernando. Obrigada, viu, por ter vindo aqui em casa hoje. Um excelente final de semana para você. Você também. E volte sempre que quiser, porque hashtag Sessou. Sessou. Obrigado, Fernando. Outro. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha. Na volta tem Sessão Pipoca. Fica por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.